Tanto colorido nas paredes do Hospital da Mulher, no bairro do Curado, não é comum de se ver em ambientes hospitalares. Mas os pacientes e visitantes que procurarem a unidade de saúde, prestes a ser inaugurada pela Prefeitura do Recife, ficarão no mínimo curiosos com a quantidade de quadros e painéis expostos nos corredores. Com a ideia de tornar o hospital um espaço humanizado, a Prefeitura convidou artistas plásticos pernambucanos a fazerem doações de obras que trariam mais vida ao lugar onde mulheres de todas as idades serão recebidas. A gente quer que esse hospital seja mais do que um hospital convencional, mas seja um hospital mais humano, ofereça um tratamento mais humanizado. É isso que o SUS busca no Brasil inteiro. E aqui vai começar com a casa das mães, também com o atendimento àquelas mulheres vítimas de violência que vão poder aqui fazer a perícia médica com a equipe multidisciplinar e também agora com o ambiente humanizado pela obra dos artistas pernambucanos e gente de fora também que veio aqui e trouxe a sua obra para ser aqui exposta. As 50 obras doadas pelos artistas foram apresentadas durante uma cerimônia. O pernambucano Moshi criou um painel em 3D colocado na recepção para acolher melhor quem chega. A ideia é fazer um leque de cores para que as pessoas que entrem sintam abraçada. Porque geralmente quando fala de hospital é aquela coisa fria, que você já está tão fragilizado. Então vamos colocar cores. A viúva do escritor Ariano Soassuna, Zélia Soassuna, também doou um quadro. Eu achei muito bom porque nunca colocam os artistas para fazer alguma coisa, né? E agora eles puderam se mostrar.